A respeito do emprego do verbo haver, pode o aluno, levado até por influência nossa, nós falamos muitas vezes que o verbo haver quando significa existir é impessoal e fica na terceira pessoa do singular, pode o aluno ser levado a julgar que o verbo haver só é impessoal e só fica na terceira pessoa do singular, o que não é verdade. Vamos mostrar para você todos os usos do verbo haver para que você hoje tenha uma ideia bastante expressiva da utilidade desse importante verbo da língua portuguesa. Bom, vamos começar por aquilo que todo mundo conhece, o verbo haver realmente é um verbo impessoal e isso acontece principalmente quando ele significa existir, nesse caso não se esqueça de deixá-lo sempre na terceira pessoa do singular. Então se você observar os exemplos que estão surgindo na sua tela, vai ver que quando eu falo não havia mais condições de trabalho ou sempre houve sérios problemas nesta rua, deve haver mais oportunidades agora ou pode haver dúvidas no trabalho, você tem o verbo haver significando existir e consequentemente apresentando sujeito inexistente. Por conta disso ele fica na terceira pessoa do singular, por isso eu estou dizendo não havia e estou dizendo sempre houve, nunca não haviam, muito menos sempre houveram. Até porque como ele não tem sujeito, aquilo que aparece com ele sempre será o seu objeto direto. Então na primeira frase condições é o núcleo do objeto direto e na segunda frase problemas é o núcleo do objeto direto, tá bom? E na terceira e na quarta frase? Na terceira e na quarta frase o que você tem de interessante é que você tem locuções verbais, deve haver e pode haver. Quando isso ocorre não se assuste, não se atrapalhe. Quem vai ficar na terceira pessoa do singular é o primeiro verbo, que é o verbo auxiliar. O haver fica no infinitivo e o primeiro verbo fica no singular, daí deve haver e pode haver. Função de oportunidades, objeto direto. Função de dúvidas, objeto direto. E o sujeito, inexistente. Bacana? Um outro sentido em que ele é em pessoal é quando ele significa ocorrer, acontecer. Houve um sério acidente naquela rua, deverá haver algumas agressões. Repare, no primeiro houve, significando ocorrer, acontecer. No segundo haver, significando ocorrer, acontecer. Com o verbo dever como locução verbal. Repare que tanto o verbo haver como o verbo dever fica na terceira pessoa do singular, até porque o sujeito das duas frases é do tipo inexistente. Sempre guardando isso, isso é muito importante. Verbo haver é impessoal, terceira pessoa do singular. Está numa locução verbal, verbo auxiliar na terceira pessoa do singular. Sujeito, inexistente. E o que vem com ele? Objeto direto. Mais um caso de impessoalidade do verbo haver, quando ele significa realizar-se. Aqui também o sujeito seria inexistente, pode reparar. Homenagem e casamento funcionarão como objeto direto. Óleo haverá no singular. Óleo deverá verbo auxiliar no singular. Verbo haver, significou realizar-se. Também um verbo impessoal também fica em terceira pessoa do singular, porque seu sujeito é inexistente. E o último caso de impessoalidade, o verbo haver indicando o tempo decorrido, o tempo passado. Então, quando eu falo há vários meses que não vejo você, na oração há vários meses, não há sujeito. A oração é uma oração sem sujeito, é um sujeito inexistente. Claro que não vejo você, outra oração, sujeito eu, sem problema. E na oração deve haver dois anos que ela se foi. Deve fazer dois anos que ela se foi. Olha, o verbo auxiliar deve no singular, porque o sujeito quando é inexistente obriga tanto o verbo principal, como no caso da locução, o verbo auxiliar, a ficar na terceira pessoa do singular. Bacana? E agora? Agora vamos ver os casos em que ele é pessoal. O que quer dizer isso? Que ele tem sujeito. Se ele tem sujeito, ele vai concordar com o seu sujeito. Então, pode ficar no singular, pode. Pode ficar no plural. Primeiro caso, quando ele é o verbo auxiliar de uma locução. Então, aí quem manda é o segundo verbo. O verbo mostrar, no caso dessa frase, hão de mostrar respeito aos novatos, tem como sujeito novatos. Se novatos é o sujeito, olha como o verbo haver auxiliar está concordando com novatos. Repare muito bem a concordância do verbo haver com o seu sujeito. Outro momento em que ele é pessoal, no sentido de portar-se, comportar-se. Ouve-se bem na peça o ator incipiente. Incipiente quer dizer novato. Repare como o verbo haver está no singular, não porque seja um verbo impessoal em absoluto. Ele tem sujeito. O sujeito dele é o ator incipiente. Ele está no singular concordando com o ator incipiente. Significado do verbo haver nesta frase. Portar-se, comportar-se. O ator novato comportou-se bem na peça. Significando obter também ele é impessoal. Vocês não haverão de mim mais nada. Vocês não obterão, não conseguirão mais nada de mim. Sujeito aí vocês, verbo haver, terceiro do plural concordando com ele. Então, organizando a sua cabeça. Quando ele é impessoal, o sujeito é inexistente. E o verbo fica no singular. Quando ele é pessoal, há sujeito. E se há sujeito, o verbo pode concordar com o sujeito. Ficando no singular ou plural, dependendo do sujeito. Mais um caso em que o verbo haver é pessoal. Significando ter. Pensei que eles houvessem mais educação. Repare o sujeito eles. Eu pensei que eles tivessem mais educação. Olha o verbo haver no plural concordando com o sujeito eles. O que mais? Significando acertar contas, brigar. Vocês se haverão comigo, seus moleques. Vocês vão acertar contas comigo. Olha como o sujeito agora é a palavra vocês. E olha o verbo haver no plural. Será que está ficando claro? Está ficando claro que o verbo haver pode para o plural? Que o verbo haver pode ter sujeito? É que nós estamos acostumados a ver o verbo haver só significando existir. Claro, nesse caso ele não tem sujeito. Você está cansado de saber disso. Mas em outros momentos ele pode apresentar sujeito e vai concordar com ele. Para encerrar, o verbo haver também terá sujeito no sentido de julgar, considerar. Houve por bem maltratar seus amigos. Estamos com o sujeito oculto ele. Ele ouve por bem. Ah, mas eu vou jogar no plural. Eles. Eles ouveram por bem maltratar seus amigos. É o verbo haver significando julgar, considerar. Nesse caso um verbo impessoal e concorda com o seu sujeito. Então agora façam os exercícios, caprichem no gabarito e assistam a mais alguma com o seu sujeito. Obrigado.